Galera, eu atendo diversos alunos, iniciantes, intermediários, avançados, certo? Mas uma pergunta que eu recebo de alguns iniciantes é o seguinte, Leandro, eu entendo que o esteroide, a droga, ela potencializa uma ação, certo? Então o que era para ser um vira dois, beleza. Entendendo isso, e eu sei que tem um custo para a saúde, é óbvio, sou consciente, eu sempre clico no gostei nos seus vídeos, eu sempre se inscrevo no canal, então já faz essas duas coisinhas aqui, então eu sou consciente, eu sei que faz mal, mas por que eu que sou iniciante não é legal então eu usar? Me explica essa aí, se você é bom mesmo. É, eu vou te decepcionar porque bom eu não sou, mas dessa eu posso te explicar, tá? Então vamos lá pessoal, seguinte, um iniciante, se ele usar um esteroide anabolizante, se ele usar alguma droga de aumento de performance, ele vai melhorar o resultado dele sim ou não? Sim. Ah Leandro, mas é incentivo à droga. Não, incentivo é vir aqui e falar o seguinte, olha o esteroide faz mal e tal, quando você tomar ele sua vida vai ser sempre ruim, aí você vai falar beleza, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. O cara toma e fala, Leandro é um mentiroso, um idiota, Leandro é bom para cacete, eu vou tomar para caramba, entendeu? É tratar o outro feito um idiota, então a gente tem que discutir aqui farmacologicamente, você vai usar um esteroide anabolizante, você vai crescer mais, você vai ter mais força, só que também filhão, você vai, teu colesterol vai piorar, né? HDL8, não dá para chegar em 8 não Leandrão, ah com esteroide dá, você tem que tratar com realidade, porque o cara vai tomar e falar assim, beleza, está dando boa mas sei que está dando ruim também, e normalmente a pessoa fala, é não compensa mesmo não, isso aí não vale a pena, não sou atleta nem nada, mas de qualquer forma, o iniciante se ele tomar esteroide ele vai melhorar ou qualquer outra droga, só que nós temos diversos problemas nisso, primeiro, o esteroide ele é uma muleta, muleta, ou seja, a muleta te leva em algum lugar? Não, você vai caminhar com a força das tuas pernas, mas a muleta dá uma ajudada, dá uma facilitada, ou seja, se você comprar uma muleta e ficar sentado aqui, você não vai chegar em lugar nenhum, a muleta potencializa a ação e não gera, e aí quando você entende isso você entende que o iniciante ele caminha devagarinho ainda, por quê? Porque ele não consegue treinar até a falha com intensidade alta, ele não conhece o próprio corpo, ou seja, o resultado dele é pequenininho, aí quando ele toma esteroide fica pequeno, você entendeu? E não assim, o cara que é intermediário, avançado e tal, o resultado dele é bom, aí fica bonzão com o colateral, com o problema para a saúde, beleza. Existe jeito sério de tomar esteroide? Tem, lembra de procurar Leandro Twin mais tema, como tomar esteroide de maneira segura? Existe uma maneira legal com o médico, o médico que entende, não é que é formado, porque é do mesmo jeito que eu, professor de educação física, não sou bom de dar uma aula de dança, porque não é a minha vertente, do mesmo jeito tem médico que não é do esporte, então não adianta você procurar ele, que ele não vai conseguir te ajudar. Um outro ponto é que um iniciante depende, lógico, do histórico antes disso, dele começar a treinar, mas vamos supor que ele estava gordo, fazia muito tempo que ele não treinava e tal, e ele já tinha alguns probleminhas de saúde, então o colesterol meio alteradinho e tal, quer dizer, você vai colocar esteroide num lugar que vai piorar a tua saúde, que já está ruim? É muito perigoso. Ah não, mas eu coloco só um pouquinho. Então, mas se você coloca um pouquinho, fica natural, vai desregular eixo, vai, sabe, você já vai potencializar pouquinho, aí você coloca uma dose pouquinho, entendeu? O custo-benefício não compensa, não vale a pena. Um outro ponto que eu não vejo as pessoas discutindo muito, tá? É o seguinte, supor lá no curso de dieta do Leandrão, tem todas as estratégias, tem esse curso para vender ainda, Leandrão, é pior que tem, você deu sorte, foi dar uma olhada lá. Só que é o seguinte, o cara fala assim, não, olha, eu estou aqui, fiz uma dieta boa, um treino bom, estou tendo resultado, só que eu travei, não estou ganhando mais, estou meio estagnado, vou colocar só uma droguinha, só mais pouquinha coisa gente, não vai, libera aí. Se ele colocar, ele destrava o resultado. Então, é bom Leandrão? Não. É péssimo, mas assim, é o pior cenário que você pode imaginar. Mas por que Leandrão, ter resultado é ruim? Não, o problema não é você ter resultado, o problema é que você não entendeu o processo. Então, você estava estagnado por um motivo, você não estava no seu limite natural, você estava estagnado ou por alguma coisa na sua dieta que não necessariamente está errada, mas que serviu aqui, só que seu corpo busca estagnação, platô, homeostase, e você tem que quebrar isso com a dieta. Só que se você coloca uma droga e você destrava o resultado, você não entendeu o processo, porque se você estagnou natural, você vai estagnar hormonizado. Pergunta para algum atleta que está com muita massa muscular e tal, ele está tomando droga e está estagnado, então ele tem que mexer aonde? Na dieta. Só que se você não entendeu isso, você às vezes nem viu isso, e mesmo quando você tem essa consciência que eu posso te criar agora, você não sabe resolver, então você sabe que o erro está na dieta, só que você coloca uma dura na semana, e aí você não aprende de dieta, e quem não aprende de dieta não evolui. Ah, estou com músculo fraco e tal, vou tomar um hemogenin, porque aí bum, só duas semaninhas para dar... Beleza, só que aí você não entendeu o princípio de treino, você tem que focar esse músculo fraco, então você tem que ter todo um contexto, tem que ter um trabalho, e você está resolvendo com droga. Leandrão, eu estou cansado, eu vou tomar uma cafeína, eu vou tomar um venvance. Não faz isso. Por que você está cansado? Porque eu não estou dormindo bem. Vamos corrigir o sono. Agora, se você toma um venvance e resolve, você entendeu? Você não corrige o sono porque está resolvido, só que isso vai gerando uma bola de neve, outros problemas. Então, se o iniciante toma uma droga, quando ele estagna, é o pior erro que ele vai cometer, porque ele vai viciar, entre aspas, em estagnei ou coloco alguma droga e tal, só que ele não entende os princípios básicos. Ele nunca vai ter um shape digno, nunca. Vai dizer, não é verdade. Tem um cara lá que ele não entende nada e ele tem um shape muito legal. Sim, mas o shape dele pode ser legal, só que ele poderia ter aquele shape natural, ou ter aquele shape com um décimo da droga. Então, não fica se baseando nessa ideia de ah, o cara tem um físico legal lá e não entende nada, porque isso aí não é mérito nenhum, certo? Então, um iniciante pode tomar drogas fisicamente falando, já menos, porque a saúde dele pode ser que não seja tão boa. Ele poderia tomar para potencializar o resultado, então de pequenininho vai ser pequeno, não compensa o custo-benefício, e se ele usa nesse momento que está estagnado, ele pode acostumar mal, e aí você estragou às vezes a pessoa para a vida, ela tem que fazer uma reprogramação, tem que formatar a pessoa e... Formata e começa do zero, irmão, porque aí ferrou com tudo. Agora, você pode usar medicações para corrigir o buraco. Leandrão, eu não tenho nenhum problema aí nessa região. Não, eu quis dizer, você não me deixou terminar, o buraco hormonal. Vamos supor, você tem uma insulina alta, isso te atrapalha, mas você não precisa usar uma insulina e tal. Não, de repente você usa uma metformina para trazer ela para o normal, para você destravar e evoluir mais rápido, para ficar fisiológico, entendeu? Eu estou com uma tireoide lenta, então eu não vou usar uma medicação da tireoide igual um fisiculturista para turbinar ela. Não, é só para voltar a ser o normal, entendeu? Eu tenho uma testosterona baixa, isso vai me atrapalhar? Vai. Mas eu não preciso tomar duas durateston por semana. Eu posso resolver essa testo baixa para conseguir ter mais resultados. Como é que eu resolvo o testo baixa? Qual é a dosagem em MLS? Não, existem quatro passos que a gente faz para resolver testo baixa. Você tem que resolver a testo baixa para você ter um melhor resultado. Então se você é iniciante, se preocupe em ter toda a sua parte hormonal funcionando bem. Começa aqui pela testosterona, me dá uma chance.